Fala galerinha, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, porque aqui tá bom, hein? Deixa eu falar com vocês, rapaziada. Hoje estamos aqui com mais um vídeo para o canal Uma Roça no Meu Quintal. Quero mostrar pra vocês o que você, pessoal, pode fazer com as fezes da sua codorna. Você pode ganhar dinheiro com as fezes da codorna, pessoal. É isso daí. Eu tenho um vídeo que lá nesse vídeo eu explico seis formas de como tu ganhar dinheiro com codornas. E lá está uma indicação foi as fezes da codorna. Então eu vou mostrar pra vocês como que você faz extrume pelas fezes, com as fezes da codorna. Aí você pode vender pra loja que vende plantas, que vende terras adubadas. É excelente pra adubação de terra, pessoal. Fortificar as plantas, etc, etc. Então, rapaz, vou estar mostrando pra vocês agora como é que vocês se fazem. É muito simples, tá bom, pessoal? Então, bora pro vídeo. Isso aqui, ó. Isso aqui é uma parte de baixo da gaiola, tá bom? Que é onde as codornas fazem a necessidade delas, tá? Aí eu tirei, tá? Eu tirei e coloquei aqui no sol. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, pra vocês terem mais uma ideia. Eu tô sozinho, pessoal, tá vendo? Isso aqui, ó. Cabe aqui, ó. Aqui é a gaiola. Ela cabe aqui, ó. Tá vendo? Ela cabe aqui. Aqui embaixo, tá vendo? Já tem uma ideia. É onde as codornas fazem as fezes e cai aqui, tá? É o aparador das fezes da codorna. Tá bom, pessoal? Aí o que você faz? Você coloca no sol. Deixa secar bastante. Todo seco, bem duro. Quando tiver assim, pessoal, ela já tá pronto pra venda, pra você vender. Você vai e saca. Bota no saco direitinho, né? Sela o saco e você vai na loja aí que vende plantas, né? Casa de aves e você vai vender lá, dá o preço lá, vê o preço aí, tabela do preço de onde tu mora e você vai vender, pessoal. Entendeu? E vai ganhar o dinheiro com as fezes da codorna. Tá bom, rapaziada? Então isso aí, ó. Mais um vídeo aí que a gente tá fazendo para o canal Morroça do Meu Que Tal, dando dicas de tudo, né? Que é sobre codorna. Peço a você que já assistiu no canal, que deixe seu like, deixe seu comentário. Se tá chegando agora, chegou de alguma forma, a gente fala tudo sobre codorna, dá dicas, manejo, de como ganhar dinheiro. Tá bom, rapaziada? Deus abençoe a todos. Não se esqueça, se inscreva no canal pra ficar legal.